Vamo comer, vamo comer, vamo começar vai Vamo comer, vamo comer, vamo começar vai Vamo comer, vamo comer, vamo começar vai Vou com elas Eu incomodo muita gente Eu nasci pra incomodar E as mulheres te incomodam Bota o dedo pro ar Que a Marcele chega no bairro Eu sei que eu tô enchulachando Minha presença te perturba Eu sei que eu tô enchulachando Taqui, 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 taqui Ai, ui, ela, paqui, 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 taqui, taqui Equipe Vou com elas De Araucária, Paraná Para todo o Brasil Pra fazer montagem foda E a concorrência passa mal Só faz montagem foda e a concorrência passa a mão Hoje eu só quero me divertir Tá novinha aqui da mangueira, não é brincadeira, não Dá licença, abre espaço, que elas vão descer no chão Dá licença, abre espaço, que elas vão descer Olha o que ela faz pra chamar minha atenção Que ela joga o bumbum pro outro Olha o que ela faz pra chamar minha atenção Eu sinto rebolando Olha o que ela faz pra chamar minha atenção Tem amor batindo, para, tem amor batindo Tem amor batindo, para, tem amor batindo Ela tá toda se querendo Tem amor batindo, para, tem amor batindo, para, tem amor batindo Eu vou fazer um tricolado Adorado, adorado, saio correndo do quarto Vou pegar sol tratado DJ Gems Ai tá gostosinho Gems E o DJ que faz gostoso Terremoto 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 Meu pedido é uma ordem Vai rolar um Terremoto 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 Novinha, tu quer me ter? Eu quero, eu quero Tu quer me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Tu quer me ter no quarto, na cozinha ou na sala? Eu quero um terremoto 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 No sofá, no sofá, no sofá da sua casa Pega novinha Vamos conversar Tá tudo liberado É só aproveitar E nossa Pega novinha Vamos conversar Tá tudo liberado É só aproveitar E equipe Vou com elas Em especial Eletrofunk E nossa Que louca Beija muito Explode a boca então E nossa Que louca Beija muito Explode a boca então Desce, 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 desce Quer ser VIP na balada e ser tratada com carinho? Desce, desce, desse jeito pode, desce, desse jeito pode Joga um beijo pro DJ que faz um coraçãozinho Vem, 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 vem juntinho com a Cristian Tuka, não tão boa Esse é o clima Os novinho Embabando Olhando pras meninas Esse é o aquecimento Desce, desse jeito pode Joga o cabelo pro lado Desce com o Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Joga o cabelo pro lado Desce, desce Estéreo Love Desce, desse jeito pode Estéreo Love Joga o cabelo E aí